Olá pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo eu sou Samuel Ribeiro o seu corretor especialista em imóveis de alta e altíssimo padrão hoje falando aqui do Swiss Park onde eu vou apresentar para vocês eu tô na rua tá passando carro tá passando moto tem uma fila de corretores aqui ó esperando para gravar a casa porque na verdade quando o produto é muito bom super bem acabado é claro que todo mundo quer filmar quer expor para os seus clientes ok essa aqui é uma casa com três suítes tem mais uma um ambiente embaixo que dá para fazer um dormitório mas não vira uma suíte ela tem garagem para quatro veículos tem uma adega subterrânea maravilhosa na casa casa de esquina é sempre assim ó imponente projeto contemporâneo a casa tá prontinha com projeto de iluminação tem todos os detalhes ali da cozinha é e como eu tô no condomínio jovem do Swiss Park o barulho é inevitável a gente tem que tá aqui gravando né é convivendo aqui com o pessoal da construção civil que faz todo sentido para a gente né ajuda muita gente aí com essas obras magníficas daqui a pouquinho a gente entra já para o barulho aqui tem uma entrada que vai sair uma entrada técnica que sai lá nos fundos para o piscineiro alguém que for fazer uma manutenção na sua casa pode entrar por aqui ou você pode entrar também com compras por aqui já sai direto lá na cozinha uma porta bem legal em alumínio com pintura eletrostática que imita aí o Ascor tem entrada para para o gourmet para sua piscina aqui desse lado ficou muito legal tem um paisagismo se formando ainda e muitos pontos de iluminação natural aqui na casa vamos lá porcelanato aqui um porcelanato é certificado na cor cinza em toda a extensão aqui da garagem muito legal esses detalhes da porta também fizeram todo sentido e essa daqui é aquela porta que eu sempre tô falando para vocês né que é um bordão de um amigo a porta vence na vida com um puxador preto outra coisa que fez todo sentido nessa casa é isso aqui ó integração de ambientes deixa eu só fechar a porta para concluir aqui aqui com você a integração de ambientes além é claro da integração a casa toda clarinha projeto de iluminação pronta e a porta tá brigando comigo aqui ó vamos lá de novo deixa eu fechar agora fechou outra coisa legal acabamento olha toda essa parede até lá em cima em tijolinho brick de fato os pontos de iluminação natural fez todo sentido para casa olha que lindo guarda corpo em vidro a escada em porcelanato também ficou muito legal e eu vou começar a filmando claro não vou falar do living agora eu vou começar a fazer na parte íntima da casa porque eu também quero mostrar para vocês olha que lindo que ficou esse canto todo em vidro o céu o dia tá lindo hoje as vistas aqui são maravilhosas da parte lá do dormitório da suíte master vou mostrar para vocês condomínio desenvolvimento tem algumas construções mas não tem problema algum olha que legal aqui para uma outra perspectiva o living com essa iluminação aqui da parte de cima guarda corpo em vidro com pinças aqui em nox na parte de cima na parte íntima porcelanato e dá ali caminhão passando tem problema o pessoal tem que trabalhar aqui você tem ó batente em pvc provavelmente a porta também revestida aqui em pvc a primeira suíte aqui você tem persiana eletrificado ele já vai entregar com equipamento de ar condicionado o armário com quatro portas dentro aqui da suíte já com espelho ele fez toda essa parede em tijolo brick olha que legal com projeto de iluminação muito interessante ele dá ali eu aqui no espelho banheiro pessoal tá vendo aqui ó parede ainda uma porta aqui não instalou ainda tá então tá a casa tá 95 por cento pronto espelho até o teto então você tem uma grande bancada aqui em branco prime olha que legal marcenaria toda prontinha esse porcelanato do piso com muito legal olha que interessante aqui no banheiro box já instalado porcelanato 3d você tem aqui todos os metais cromados o nicho já prontinho ralo linear aqui nesse canto ficou muito legal essa troca aqui do tom do porcelanato mais claro com o novo box aqui na cor preta você tem aqui na frente uma varanda que dá aqui para frente da casa e vamos lá conhecer a o escritório que fica aqui na parte de cima entre esses dois primeiros dormitórios ripado em madeira marcenaria bem legal ali a prateleira preta os tampos aqui também um tom um petróleo bem legal gaveteiro então você tem uma estação aqui e mais uma outra estação de trabalho aqui porque ó a gente sabe que durante a pandemia fez todo sentido né começaram os projetos a cada vez mais fazer parte escritório compondo o projeto da casa tá bom porcelanato retificado rodapé também porcelanato aqui você tem também uma persiana elétrica blackout com cortineiro desse lado mais uma vez o armário se faz presente com todas as portas espelho para que trazer amplitude para o projeto né deixar um quarto mais aconchegante com amplitude muito legal equipamento de ar-condicionado mais uma vez a porta aqui em pvc né trazendo aí o seu colocando o seu charme projeto tem aqui uma espécie de uma vedação para não fazer barulho aqui dentro do dormitório mais uma vez a bancada em branco prime escupida marcenaria pronta espelho até o teto e box de banheiro porcelanato 3d lá o fundo um dos metais cromados e um nicho de banheiro com ralo linear aqui nesse ponto portanto esta foi a segunda suíte da casa vamos lá para a terceira suíte olha eu gostei muito desses dessas iluminadas tem uma lareira que eu vou mostrar mais à frente para vocês outra coisa legal a suíte master ela tá aqui no final do corredor totalmente isolada das outras duas suítes você tem um armário de apoio aqui no corredor mais uma vez espelhos né presente aqui aqui para trazer amplitude tem uma área pequena aqui desse lado mas eles aproveitaram todos os cantinhos mais um armário aqui antes de entrar na suíte master porta em pvc e aqui ó suíte master um tamanho bem agradável cabeceira de cama fica desse lado equipamento de ar-condicionado tá aqui nesse ponto porta de correr para aumentar aqui a área né da suíte master gente olha que legal que ficou o closet todas as portas dos armários com espelho trouxe uma amplitude maravilhosa são quatro portas com espelho desse lado e mais três portas com espelho desse lado ficou assim muito legal além da janela aqui para trazer um ponto de iluminação aqui dentro do closet da suíte master projeto de iluminação opção aqui desse lado mais uma vez a porta em pvc uma cuba em branco prime com dois duas vasos aqui marido né é o casal e prontinho que o opa me enrolei todo aqui ó prontinho a mercenaria espelho até o teto então para as duas para as duas cubas cupidas saiu eita porcelanato 3d aqui na parede do fundo dentro do box apenas um chuveiro porque faz sentido tem um nicho ali também enquanto não tá tomando banho o outro tá aqui dentro dessa banheira maravilhosa para dar aquela relaxada ou os dois estão aqui um sai um pouquinho antes e vai tomar um banho tá tudo bem na verdade mas ficou lindo banheiro com essa banheira porcelanato muito bonito retificado aqui na parede um vaso bem legal também super diferente já com uma caixa copada direto no vaso muito legal é da lá acho que é lá o mix depois eu vou pesquisar e passo para vocês e olha que vista linda olha lá o caminhão passando condomínio em desenvolvimento mas já tá tudo bem olha que linda a vista permanente que vocês vão ter aqui eterna o dia tá muito lindo hoje olha que dia lindo maravilhoso e você tem aqui uma varanda em L uma varanda bem espaçosa para você colocar aqui uma mesinha uma cadeira para curtir o entardecer aqui que é lindo nesse ponto do condomínio aqui também que é o ponto alto tá bom vamos voltar que eu quero apresentar para vocês cozinha sala de estar sala de jantar pessoal trabalhando ali do outro lado vai ser uma casa linda ali também parabéns a todos os profissionais da construção civil sou fã de vocês viu gosto muito do trabalho que você desenvolve bom lareira não podia faltar esse living ficou de fato muito gostoso dá para fazer uma bela de uma decoração pé direito aquele pé direito né muito interessante com o projeto de iluminação lá em cima vários pontos de iluminação natural essa casa é super bem iluminada maravilhosa e o lavabo olha que charmoso o lavabo também esculpido aqui em branco prime tem aqui parece um aço cortém mais ou menos para fazer esse esse tom de porcelanato o pendente com espelho também para trazer amplitude aqui você tem o espaço do vaso bem legal para você né oferecer aí esse banho esse banheiro é esse lavabo para os seus convidados porcelanato 3d ao fundo aqui ficou como uma sala de homem tem todas as tomadas ali aqui prontinho equipamento de ar condicionado tem uma porta de saída aqui para o corredor o equipamento de ar condicionado aqui nesse ponto para você montar aquele home ou se de repente você quiser mais um escritório aqui gente é o quartinho da bagunça lembra que eu falei para vocês aquela porta tem uma porta de entrada garagem ela vai sair aqui nesse ponto e ou ela sai aqui ó dentro da área de serviço cozinha ou ela vai lá para o fundo para a piscina mas olha que legal esse é o típico quartinho da bagunça eu filmo mesmo que vocês tem que saber o espaço que a casa tem na verdade tem que saber porque você sabe tudo que a casa tem ela fez sentido eu preciso de fato de uma casa com um quartinho aí da bagunça aqui o espaço de cozinha essas portas eu achei deslumbrantes muito legal olha que legal aqui o espaço da cozinha espaço de jantar tá aqui nesse ponto a cozinha completa ainda cabe aqui algumas banquetas tijolinho bric também nesse ponto a deixa eu falar para vocês olha essa parede de tijolo bric que linda ela vai daqui de baixo até na parte de cima inclusive nessa parede lateral não é maravilhoso tijolinho bric que esse tijolinho conjunta sequinha que não dá para você ver não tem rejunte na verdade ele é bem sequinho olha que lindo que é aqui a bancada fogão cooktop exaustor e projeto iluminação um porcelanato bem bonito desse lado torre quente ficou aqui com vidro reflecta para seus cristais prediletos torre quente com microondas forno elétrico é espaço aqui para geladeira desse lado a área molhada da cozinha com uma bancada para você preparar alimentos com bastante gavetas espaço para lavadora de louça desse lado uma cuba em um tamanho bem agradável torneira gourmet área molhada tá aqui isso fez todo sentido para trazer luminosidade aqui para cozinha mais uma janela lembra que eu falei para vocês que entrando por aquela porta tem um quartinho desse lado aqui área de serviço área de serviço exterminar agora tem um pouquinho para fazer mas já tá prontinha tanque espaço para lavadora de louça para fazer uma dispensa fica aqui nesse ponto uma dispensa bem legal para você colocar os seus alimentos e antes de formar o gourmet eu tenho uma surpresa para vocês olha que espaço de cozinha legal saindo aqui pela cozinha você vai passar aqui pelo ambiente de jantar eu deixei até aberto olha como eles aproveitaram o espaço e fizeram o portão lateral e fizeram aqui ó olha olha a saia justa que vocês me colocam também nessa escada vamos descer lá que eu quero mostrar algo para vocês só vou descer dois degraus que eu quero mostrar olha que legal ele fez um espaço aqui para uma adega a temperatura aqui é maravilhosa para você colocar os seus rótulos prejiletes essa era a surpresa que eu quis trazer para vocês vocês vão ver onde ela fica super escondida aqui ó então fechou aqui essa tampa e pronto você tem uma adega subterrânea aqui bota botar uma mesinha pode tomar só seu rótulo prejileto curtindo aqui essa adega maravilhosa saindo por aqui e você tem a sua área de churrasqueira área gourmet muito legal com churrasqueira os armários prontinhos exaustor e desse lado fogão cooktop gavetões aí para colocar utensílios fogão cooktop cinco bocas mais uma pia uma área molhada uma cuba inox bem legal torneira gourmet olha que espaço que você tem você pode fechar essas portas instalar um equipamento de ar condicionado ali e dia de frio você pode ficar aqui dentro projeto de iluminação prontinho essas portas ao estilo open concept integrando aqui a parte do gourmet com a área de piscina chuveiro de piscina externo ficou aqui desse lado você tem o banheiro de piscina tem aqui a mangueira tem ali o chuveiro prontinho deixa eu mostrar para vocês portanto gente essa é uma casa super completa como a piscina muito legal ainda sobrou um espaço de verde aqui com paisagismo bem bonito tem uma prainha para você uma jacuzzi aqui para você ficar sentado com seus convidados com a família casa de máquina ficou nesse ponto muito legal essa casa gostei muito de filmar e para finalizar essa imagem linda dessa casa de esquina com 290 metros terreno de 402 que fica um dos principais condomínios aqui do residencial do suiz parque eu gostaria muito de parabenizar vocês por sempre estar me acompanhando agradecer e parabenizar porque eu sei que muita gente gente comenta manda os comentários muita gente faz questão de assistir os meus vídeos fico muito feliz de fato queria de fato agradecer a todos por me acompanhar até aqui eu sou o Samuel Ribeiro sou corretor especialista essa casa está disponível aqui no seu parque Campinas com três suítes mas a opção de mais um dormitório na parte de baixo para você que né tem interesse em comprar uma casa maravilhosa super bem acabada aqui no complexo muito obrigado até o próximo vídeo pessoal estamos juntos não se esqueçam de se inscrever no canal